A bem da verdade, todos os dias, entidades, seja filantrópica, seja de classe religiosa, participam de forma direta para contribuir com o Instituto do Câncer aqui de Campo Morão. Mas hoje, em especial, uma confraternização muito bonita, repleto de gentes bonitas, é uma forma até de trazer um alívio para as pessoas que necessitam dos trabalhos do Instituto do Câncer. Hoje a gente está comemorando o Natal com os pacientes, nós temos um trabalho de voluntários, uma equipe enorme de pessoas que trabalham em prol dessa instituição, em prol desses pacientes. A grande maioria desses voluntários são ex-pacientes e até pacientes ainda do serviço de oncologia do hospital. Hoje é um dia atípico e especial por conta dessa comemoração do Natal mesmo. Mas a alegria que esses voluntários trazem para esses pacientes que vão fazer o tratamento aqui hoje é excepcional. Emociona, confraterniza, une, dá esperança, motiva a vida, motiva o tratamento, motiva esse paciente a lutar, a ser perseverante no seu tratamento para poder ter a vitória. Eu acho que esse é o verdadeiro intuito que combina muito bem com essa data de Natal. A senhora, por exemplo, qual a avaliação que a senhora faz do trabalho prestado pelo Instituto do Câncer aqui de Campo Morão? Ah, é muito bom. A gente tem sido bem tratado, eu acho muito bom. A senhora é acompanhante? Eu sou acompanhante. E você, também, está satisfeito você como paciente, com o trabalho, com a atenção que os funcionários do Instituto do Câncer têm? Já há três anos nós estamos aqui e Deus tenha abençoado esta campanha, Campanha Esperança, que nós somos um grupo de voluntários e que a gente faz esse trabalho com muito amor. Aqui é uma família que nós nos ajudamos uns aos outros, nos fortalecemos, né? Pessoas que vão à cirurgia, comunicam, nós estamos em oração, nós estamos levando uma palavra de força, de bom ânimo. E isso Deus tem abençoado grandemente e essa é a maior recompensa que nós aqui, que trabalhamos voluntário, como paciente do INCAM, isso para nós é uma coisa muito importante. Quando a gente recebe uma notícia como você está com câncer, é dói, a gente perde o chão, a gente fica assim, sem rumo, acha que tudo está perdido, mas não, isso é um recomeço para que a gente possa estar buscando Jesus em primeiro lugar e se fortalecendo. Porque quando eu recebi a notícia, três anos atrás, eu achei que seria o fim, mas foi completamente o contrário, foi o recomeço de uma vida nova e de uma experiência muito boa, por quê? Porque a gente vê que são em pequenas coisas que Deus trabalha. Nossa vida é um eterno começar e recomeçar, olha quanta gente bonita aqui, senhores, senhoras, jovens, do lado de cá já tomando um cafezinho, dá licença que eu também sou filho de Deus, eu vou tomar um cafezinho, vou pegar aqui um pãozinho de queijo, servido.